E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, o negócio é o seguinte, manos Bom, GTA, trilogia, já foi anunciada, tem data e valor Eu com, que na minha opinião, acho que da Rockstar deveria ter, pô, 300, 320, mano, tá salgado Mas como a gente é gado da Rockstar, vamos ter que comprar Enfim galera, seguinte, o jogo de 2004, serão os 3 na GTA 3, GTA Vice City e GTA Sanders Desses 3, o Sanders é o mais famoso, é o mais aclamado pela crítica E é um jogo de 2004, certo? Imagina um remake, diferença de remake para remaster, tá? E aí que os caras praticamente fazem o jogo, pode ser a mesma coisa, mas os caras refaz tudo Remasterizado só dá aquela pulidinha Mas enfim, vai comprar o GTA? Antes de comprar, veja esses detalhes incríveis Para um jogo de 2004, que eu acho que muitos de vocês aí sequer tinham nascido nessa época E comenta aí se sim, se não E comenta se você vai pegar o jogo, se você vai comprar o jogo Vou dar play aqui antes Deixa um like no vídeo, muito importante Se inscreva se tá aqui pela primeira vez E me segue no Instagram, que tá aí na descrição Beleza? Vou dar o play aqui A gente vai comentando, é um... É um vídeo feito por um canal gringo Então algumas coisas eu vou ficar meio perdido Localizações secretas Localizações secretas Se você quiser ver o vídeo na íntegra Vou deixar na descrição Certo? Isso é uma localização secreta? Sinceramente eu não sei Pulou ali de paraquedas e tal É, é, é Big Porn não... é... não pula de paraquedas Eu acho que... O lugar é esse Uma torre Bom, são lugares que... Você pode pular de paraquedas Pelo que eu vi ali Né? Que são secretas Essa torre aí, sinceramente Eu não sei, galera Se... não Eu sinceramente não... nunca vi O lugar são os pontos de... Inclusive aquele prédio lá tá escrito, né? Tem uma placa, né? Pra você não pular Tá ligado? Olha lá Missão de com táxi A galera rival ali Olha lá Engraçado que se você estiver na rua Os caras pipoca você, velho Mas se você estiver com táxi Em locais rivais Eles vão lá e quebram o seu táxi Não, aqui você não vai... Olha lá Os hispanos, né? Pânicos Olha lá Os caras não quebram todos os... Não vem faturar aqui na minha região, não Porque você é rival Certo? Você é um... Eu trocar esse local da câmera aqui, mano? Porque tá meio... Arapalhando uma parte ali De botar aqui Olha lá Você não pode querer ganhar dinheiro em... Áreas rivais Olha lá Os caras quebram o seu carro, velho Tá vendo aí, ó? Jogo de 2004, mano É que agora, nessa versão nova Vai ter a... Vai ter... Vai ser legendado em português, né? Mas esses diálogos assim Não costuma ter legenda, não É mais em missão e tal Olha lá Os pedestres Ah, se importunando o pedestre Ah, se você ficar... Enchendo o saco do pedestre ali, ó Olha só Na vida real Na vida real Vamos colocar, né? Vida real Tá lá você Lá na vida da Paulista Isso aí você começa a oportunar as pessoas Entrar na frente e tal O que que essa pessoa vai fazer? Ela vai irritar com você Umas vão ser mais agressivas Outras não Olha lá Tá vendo? Recebeu a ligação da namoradinha ali Olha lá O CJ Slim Gordo Ah, mano Isso aí é da hora demais, é Sério Ó A diferença do CJ magro Ele forte E ele Gordinho Olha lá Você viu o gordinho correndo? E é uma coisa na vida real Você não vai ter o mesmo desempenho Por exemplo, na corrida Se você for um cara magro Um cara mais cheinho Ó Diferença de Força Quantas porradas deu ali? Ah lá, agora forte, ó Deu menos porrada Gordinho É Um pouquinho Pulando grades Vamos ver isso aí Desempenho do cara Fitness Olha lá Agora o bodybuilder Um pouquinho mais lento Consegue subir e tal Agora Ele Olha aí, velho Pulando a grade, ó Será que Aí, rapaz Mano, é o jogo de De 2004 A gente tem que Ressaltar isso aí, velho Olha lá, ó Você é tão fato Você pôs no ar e você se enganou Sim? Mas você é um fico Então nós ambos sofremos Você tem que pegar os ficos Deu menos, né? Você é claro Sim? Eu espero que você ainda foi feita no bairro Do lado da sua neve Você parece como um pão de pão de pão O mundo vai ser um lugar melhor Se você tiver um minuto Quem você chama o fico? Trabuco Se você tá magrinho Ele pega com as duas mãos Ele pega com as duas mãos Se ele tiver gordinho Ele pega com a mão só Porque aí ele consegue pegar aqui, ó Tem uma parada dessa também Você ficar gordinho aí, ó Comer muito Muita pizza Isso daí eu não vou conseguir dizer pra você Porque É... Eu não vou conseguir dizer pra você Porque tá em inglês Mas quando tiver Dublado A gente vai saber Deixa eu... Pera aí, galera Deixa eu dar uma arrumadinha aqui Que o vídeo tá... Aí, ó Aí... Tá um pouco estourado Não estourado não, né? Que eu abri muito aqui na tela Quem quiser ler os diálogos aí Isso aqui manja no inglês Eu só consigo mexer aqui embaixo Vou arrumar aqui Aí Aí Aí, ficou melhor O que você quer, Torino? Bem, o que você quer, Carl? Você quer seu irmão fora do caos? Ok, escute Eu estou tentando, cara Eu realmente estou Eu vou deixar você entrar Em um pequeno segredo, Carl A única diferença Entre aqueles que tentaram e morrer E aqueles que ainda caminham essa terra É a confiança em si Bem, nada é impossível, Carl Coloque seus sentimentos Focuse sua mente E aprenda a voar Ok, ok Ah... Torino Ah, p*** Torino Carl, aprenda a voar Eu estou com ele, cara Eu sinto É, eu estou com ele, cara É, eu... É o caipira do... É o caipira? É o caipira, né? Se eu não me engano, é o caipira Sinceramente, ele não lembra, velho Assim de cabeça É tanto personagem, né, mano? É engraçado o chinêsinho cego lá Enfim, como o 8 km de cac Finds its way up his ass Oh... Oh... That's your brother, ok? No big problem Wait, please, man That was my last motivational speech, you understand? Am I being too spiritual for you, Carl? Ok, mano. Eu entendo a mensagem. Olha o helicóptero. Jogado pro lado. Você pode ver que o vento tá... A direção que o vento tá... Tá empurrando. Olha isso aí, galera. Ele tá usando a visão termal. Tá ligado que a visão... Deixa eu te dar um pause aqui. A visão termal, ela... Vê o calor do corpo, né? Aí vem laranja, né? Aí ele vai lá, dá o balaço. Olha isso. Olha isso, véi. Eu não sei nem se... Eu não sei nem se no GTA 5 tem isso, véi. Tem a visão termal, ó lá. O cara tá laranja na visão termal, ó lá. Aí fica azul. Que perdeu o calor do corpo e tal. Não sei se é o sangue, o que que é. Faz ficar laranjinha e tal. Ó, isso é incrível. Veja isso daí, ó. Tá os caras dos balas. Vai tentar pegar o CJ. Foi pra uma parte funda. O que que aconteceu? Olha lá. Aí tem os... Os... Os banhistas. Certo? O pessoal que tá lá. De biquíni, short e tal. Os banhistas, tá certo? Já os banhistas... Olha lá, ó. Eles sabem nadar. Olha que louco isso, mano. Olha lá, ó. Que louco, mano. Fala sério, fala sério. Olha isso, mano. Vamos ver se ele vai chamar mais... Vamos ver se ele vai chamar mais os balas. Olha lá. Os caras manjam nadar lá. Os balas. Os balas. Cara da cidade, ó. Olha lá. Entrou na água. Olha lá. Um banhista e um cara que não sabe nadar. Olha o que acontece. Tá vendo aí, ó. Quando os balas estiver correndo atrás de você, vai pra água que eles não manjam nadar. Bom, isso daí a gente viu bastante no GTA V, né? São os pedestres parando pra olhar quando você tá com um carro esportivo, um super carro e tal. No GTA V as pessoas elogiam, para e tira foto. Mas o GTA Sandras, que é um GTA lá de 2004, já falei isso várias vezes. A pessoa para, que é uma coisa normal de um ser humano, né? A Rockstar tenta incluir nos seus jogos, ser realista. Se você... Onde você estiver. Cara, passou uma Ferrari, uma Ferrari parada, você vai parar, velho. Você vai parar pra olhar. Não tem como, cara. Entendeu? Você vai parar pra olhar. Se bobear, você vai lá e tira uma fotinha ainda, né? Joga na rede social. Olha o carro que eu comprei e tal. Dá um migué e você... Faz aquele memezinho, né? Você tira foto do carro. Aquele carro bem louco, você tira foto. Aí você coloca lá na descrição. É... Finalmente, depois de muito trabalho, eu consegui conquistar aquilo que eu gostaria muito, etc, etc, etc e tal. Aí você fala que é a câmera, tá ligado? Que não é o carro, né? Bom, isso daí é em relação aos diálogos, né? Um jogo... É... A quantidade de diálogos que tem entre os CJ e os pedestres e tal. Ele tá mostrando ali nas pastas do jogo, né? Que no PC você consegue ter acesso. A quantidade de diálogos que tem entre os pedestres em várias situações. Se bobear, não dá pra você ouvir tudo. Muito louco, mano. Muito louco mesmo. Olha lá. Agora ele vai mostrar os diálogos. Olha lá. Entre pedestres, DJ e tal. Olha lá. Entre pedestres, DJ e tal. Fala lá. Fala a mãe, a mãe dele. Não, mano. Fala com algum choro, cara. É difícil, né? Que a gente vê vários personagens desse no mapa, né? Então... Minha a** ainda está com essa comida indiana. Pensa da minha cara, trick. carne, dinheiro, mesma diferença. Você está tão bato, você está jogando na cabeça, não tem nada. Sim? Mas você é um c**o, então nós dois sofremos. Não tem medo de morrer, irmão. Com para viver. Sim, eu acredito que você ainda estava com o medo. Mas galera, olha a quantidade de detalhes Seguinte, esse cara ele fez um Esse é a parte 2, eu já reagi a parte 1 Tem no canal E a parte 2 E ele tem um vídeo também com 18 Detalhes, que provavelmente deve Ser diferente Então, cara, incrível, mano Então comenta aí se você vai comprar o jogo Eu vou comprar por Três motivos Um, pra produzir conteúdo Vai postar Tereg Tudo Curiosidade, ah, mas o jogo já foi postado A gente vai postar Outro que eu quero jogar É Muito, e o terceiro pra platinar os três Certo? Então é isso aí, galera Se curtiu, acho que ficou meio Coisado aqui, não, tá bom Se curtiu, clica no gostei, compartilha É muito importante, é nóis, estamos muito, valeu, fui